Deus restaurou a nossa sorte Deus restaurou a nossa sorte Restaurou a nossa alma Restaurou nosso viver Deus nos tirou do cativeiro Ele nos amou primeiro E deu a nós um coração adorador Oh, 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 yeah Deus restaurou a nossa sorte Restaurou a nossa alma Restaurou nosso viver Deus nos tirou do cativeiro Ele nos amou primeiro E deu a nós O coração adorador O coração segundo sei Deus nos tirou do cativeiro Ele nos amou primeiro E deu a nós O coração adorador O coração adorador O coração adorador O coração adorador O coração segundo sei O coração adorador O coração adorador